Então, a Fena Bom começa hoje, a sétima Fena Bom. Ela foi, com as bênçãos de Deus, foi aberta agora. Então, é igual a gente está falando, tem mais de 30 empresas e parceiros que estão participando do evento. Tem negócios com preços agressivos, vamos ter muita informação, muitas palestras. Vamos ter uma rodada de negócios aí durante esses dois dias. E no final, que é amanhã, no final da feira, a gente ainda vai soltear uma saveira zero quilômetro completa. É sexta-feira, agora às 10h, às 10h30, tem uma palestra com o Reinaldo, da Fazenda Figueiredo. Depois, às 1h30, 2h da tarde, tem uma palestra, se não me engano, com a moça da MST, se não me engano, a memória é a Tatiana, que ela fala sobre tecnologia, sobre colar de identificação do rebanho leiteiro. E amanhã temos uma palestra, às 10h da manhã, com o Cancemiro César, da empresa Bioma, falando o que está acontecendo no mercado, para onde vão o case de sucesso. As novidades é isso, a gente está tentando levar o nosso produtor para a conexão de tecnologia, a pecuária conectada com a tecnologia. Com certeza, parcerias cada vez mais fortes. Com certeza, tem tanto show hoje quanto amanhã. Então, tem a campanha de quem comprou na loja, as nossas, né, tanto o Patrocínio, quanto o Patos e Guimarães, e quem comprar na feira. Então, o sorteio acontecerá amanhã, no sábado, dia 19, em torno das 20h às 21h, quando encerra-se a feira.